Oi, eu sou Pamela Castro e queria contar um pouco sobre o meu autorretrato como Clara dos Anjos. No dia que eu pintei esse retrato, o autorretrato, eu tinha voltado tarde da noite da delegacia do hospital, dando conta de denunciar um abuso sexual que eu havia sofrido na noite anterior. Talvez eu não tenha mais aquela carinha, um rostinho dos 17 anos da Clara, mas certamente eu me senti aquela mesma mulata, com o mesmo vestido branco dos sonhos de noiva, que na verdade era o vestido do dia do abuso. Eu quis me colocar como Clara dos Anjos, porque assim como ela, eu me senti sem valor nenhum. E sabe, mesmo se passando um século do rio que a Clara viveu, ainda o racismo, a misoginia, estão aí. Parece que em 100 anos não avançamos nada, nada, muito pouco nos nossos direitos de viver em paz, de ter uma boa qualidade de vida.